Música Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, nesse 27º domingo do tempo comum que estamos celebrando, Música inicia por falar, por meio da boca do profeta Abacuc, um tempo de guerra, um tempo de violência, um tempo de discórdia, um tempo em que todo o povo de Deus sentia que as coisas não iam bem. De toda parte se dizia violência, massacre, desordem. Como vai viver aquele que procura ser fiel a Deus diante destes momentos? Essa indagação ainda é presente em muitas pessoas. Basta recebermos pela notícia dos jornais, da televisão, de uma guerra, da iminência de uma guerra, que sempre tem aqueles fracos na fé que já se atordou. Já ficam se perguntando o que vai ser. E já começam a viver uma coisa que está apenas na sua cabeça. Não vivem a realidade. E então Deus diz, por meio do profeta Abacuc, os maus, estes morrerão. Morrerão para sempre, não verão a Deus. Mas aquele que é justo, aquele viverá por sua fé. Justo para a palavra de Deus é todo homem, toda mulher que procura conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Este, que procura conhecer a palavra de Deus e procura colocá-la em prática, não se espanta com o estado em que o mundo está ou pode haver estar. Este não se atordoa com violência, com crimes, com qualquer outra coisa. Porque sabe que a sua esperança não está aqui nas estruturas deste mundo. Isso é importante que tenhamos bem claro. O justo vive por causa da sua fé. Ele não vive na esperança de um melhor governo, de uma melhor forma de viver, de uma sociedade perfeita na terra. Ele não busca um paraíso terrestre. Ele busca um paraíso celeste. Muita gente se preocupa apenas com as coisas do dia a dia. Totalmente contrário do que diz o Senhor, quando diz que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, nem beber, nem nada. Porque se nós conhecemos a palavra de Deus e a pôrmos em prática, então Deus Pai providenciará que não nos falte o necessário. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. E alguém pergunta ao Senhor, mas então, e nós que guardamos a palavra de Deus, e nós que procuramos viver segundo Deus manda, nós que somos perseguidos por causa disso, nós que em muitos lugares somos dizimados, o que vai ser de nós? Será que nós vamos ter uma grande recompensa? Não há recompensa maior que o reino dos céus. Algumas vezes, alguns dos apóstolos, e mesmo a mãe de um grupo de apóstolos, foi perguntar a Jesus, meus filhos que estão aí, na lida, contigo, em toda a evangelização e em todo o trabalho, quando tu entrares no teu reinado, eu quero que tu coloque um deles à tua direita e outro à esquerda para governar contigo. Eles também tiveram essa desfaçatez de pedir isso ao Senhor. Não entenderam que o Senhor não prometeu dar luxos, riquezas, poder, àqueles que o servem. O que o Senhor prometeu e garantiu é que aqueles que lhes são fiéis sofrem perseguição. E aí Jesus diz, alegrai-vos quando formes perseguidos por causa da justiça. E aí retoma a pergunta, e nós que fizemos tudo isso, o que é que nós vamos ganhar? Eu fui pessoa de fé, pessoa de oração, eu vivi na minha comunidade, eu lia todos os dias a palavra de Deus, eu procurava colocar em prática que outra recompensa maior quer do que a vida eterna com Deus. Então Jesus diz, quando vocês fizerem tudo aquilo que eu mandei fazer, vocês devem dizer para si mesmos, nós somos servos inúteis, não fizemos nada mais do que aquilo que devíamos fazer. Aqui, novamente, o Senhor mostra que a sua lógica, o seu modo de pensar é bem diferente do nosso. O nosso é sempre querendo ter ou ganhar uma vantagem em algo. quando o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, que havia colocado à frente de algumas comunidades como bispo, ele dá nessa segunda carta, na primeira e segunda carta a Timóteo, todas as instruções de como esse jovem sacerdote deveria viver. Essas instruções nos chegaram a nós com a palavra de Deus e nos ensinam muito, não só aos sacerdotes, aos padres e bispos, ensinam a todos nós. Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e sobriedade. Deus não deu a nós um espírito de timidez ou medo para que a gente esconda a nossa fé. Neste momento, o apóstolo Paulo era prisioneiro em uma das prisões que sofreu e ele diz não te envergonhes, Timóteo, de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim que sou prisioneiro por causa dele. Porque, já no início da igreja, quando os apóstolos começaram a sofrer perseguição e prisão, muitos debandaram da igreja. muitos, com espírito de timidez, não deixaram o espírito de Deus, que é de fortaleza, amor e sobriedade, entrar em si. Quem nos fortifica é o poder de Deus. E quando nós achamos que não temos condições de fazer, Deus vem em socorro de nossa fé, para que demos testemunho de Cristo. Neste domingo, faz eco aquele outro evangelho no qual o Senhor diz que aqueles que o testemunharem diante dos homens, ele os apresentará diante do Pai. Aqueles que o negarem diante dos homens, ele não os apresentará ao Pai. É uma palavra dura, mas é palavra de salvação, palavra da verdade. Se nós não damos testemunho da nossa fé em todos os lugares onde estamos, onde convivemos, que fé é esta? Que modo de ser cristão é este? Nós, cristãos, não nos distinguimos pelo modo de vestir ou de comer, mas pelo modo do testemunho de vida cristã. Vida vivida em sobriedade e na coragem do Espírito Santo. Por isso, o que nós podemos aprender neste domingo é pedir ao Senhor. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque todos nós precisamos do aumento da fé. Dias atrás, eu vi uma pessoa que escreveu pedindo orações pela conversão dos sacerdotes e pela conversão do Santo Padre e o Papa. E alguém que não conhece a fé cristã, certamente, mas se diz cristão, dizia, onde já se viu pedir que o Papa se converta? Ora, todos nós precisamos de conversão e essa conversão é todos os dias. Nós não somos como estas seitas que por aí existem que diz, no dia tal eu me converti. Ou seja, abandonaram a igreja por uma seita. não. Nossa conversão é todos os dias. Todos os dias nós temos que dar espaço para que o Espírito Santo mate em nós o velho homem para que renasça o novo homem trazido a nós na ressurreição por Cristo. Todos nós necessitamos pedir todos os dias Senhor, aumenta a minha fé para que eu dê testemunho público de que creio, para que eu não seja uma vergonha para Ti. Muitos têm muitos modos de rezar. Particularmente todas as manhãs quando inicio as orações pelo povo de Deus eu sempre digo ao Senhor Senhor não me deixa atrapalhar a Tua obra. Nós também podemos pedir isso. Senhor, aumenta a minha fé para que eu dê testemunho. Senhor, não deixa que eu atrapalhe a Tua obra. não deixe que eu seja uma vergonha para Ti. Recorda-te de nós Senhor que todos nós fomos comprados pelo preço do Teu sangue e necessitamos de salvação, necessitamos de conversão e de aumento de fé todos os dias. Com a fé aumentada todos os dias, com a fé viva, nenhum problema, nenhum distúrbio, nenhuma guerra, nenhuma perseguição nos abala porque nós estamos bem firmados na rocha que é Cristo. Que assim o Senhor nos permita viver e assim o Senhor nos encontre quando Ele voltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja voltado. Amém. Amém. Amém.